Bom dia, pessoal. Obrigado, Reinaldo. Muito bom estar com você aqui. Muito bom estar nesse evento e a minha responsabilidade grande é estar aqui fazendo uma chamada geral. Gente, a minha proposta, que eu vou falar um pouco sobre mim, mas vamos continuar aqui, que logo vocês vão descobrir. A minha proposta aqui é fazer a diferença. Eu vou ter aqui uns 12 minutos por aí, mas eu gostaria de impactar todo mundo. Vocês estão vendo aquela ponte lá? Ela foi tirada na Suíça, no meu passeio lá no ano passado, e ela representa para mim, nesse momento, um divisor. Onde nós estamos, onde nós queremos chegar. E no meio dessa ponte, para nós atravessarmos, tem lá um indicador. E esse indicador é o indicador de energia. Qual o padrão de energia que a gente está emanando? Porque, para chegarmos onde eu estou pensando, a gente vai ter que mudar esse padrão de energia. Porque todos nós que estamos aqui têm um padrão. Todos nós aqui pensamos... E eu lembro de um filme que eu assisti, que as pessoas sofreram um processo. E esse processo, qual que era? Tudo o que você pensava era projetado. Então, você andava e todo mundo ficava enxergando. Olha o que ele está pensando. Olha o que ela... Meu Deus! Nossa! Então, você via nas pessoas tudo o que elas pensavam. E isso acabava com a situação da liberdade das pessoas. Então, eles queriam reverter esse processo. Então, gente, vamos, de uma certa forma, aceitar esse desafio? O que nós temos que mudar? E eu digo para vocês, o nosso padrão de energia é uma coisa importantíssima. Vamos lá. Então, essa ponte tem ali, o medidor de energia. Vamos ver para onde eu aperto aqui. Deve ser para cá. Onde é? Para frente? Para trás? Ah! Está aí, olha. Tirei essa foto lá na Praça Roosevelt, que eu não morava lá. E esse dia, eu acordei, olhei assim... Estou no outro mundo. Não é possível. O que é isso, gente? Nossa! É uma outra dimensão. Eu falei, é simplesmente dar um passo. Quando você dá um passo, você está em outro lugar. Eu me senti como se estivesse em outro planeta. É isso que eu enxergo aqui. Para cada um, o esforço que cada um está fazendo aqui, um dia vai acontecer isso. Porque o planeta está mudando. A energia está mudando. Aí vem agora o momento de trazer vocês para dentro da gente mesmo. Vamos lá. Começa. Estava lá no Rosengarden, em Berna, na Suíça, tirando foto das flores. E, de repente, comecei a conversar. Sou fotógrafo também, viu? De repente, comecei a tirar foto das flores. Parece que eles começaram a falar comigo, gente. Olha, esse ângulo está bom. Vira um pouco para a direita. Essa luz está legal. Olhem para essa flor. Veja o centro dela. Ela fala conosco. E a pergunta está aí. Olha, como eu me sinto agora? É a hora de cada um. Como é que vocês estão se sentindo? Respondam para vocês mesmo. Vocês pararam hoje para pensar como é que vocês estão se sentindo? É o momento. Rápido. Qual foi o meu primeiro pensamento hoje, quando eu acordei? Ah, eu, quando montei a palestra, comecei a pensar tudo. O que eu estou pensando hoje? Então, hoje começa para vocês. Amanhã, quando vocês acordarem, qual foi o primeiro pensamento? Eu vou contar o dia de ontem. Quando eu acordei, sonhei que eu estava com o meu mestre de capoeira, ele fazia um sonzinho bacana. Eu acordei com aquele som na cabeça. Eu falei, nossa, que legal. Já acordei entusiasmado. O dia, o dia foi uma maravilha. E hoje eu acordei pensando aqui o que eu posso trazer de bom para vocês, para que vocês cheguem nos lares de vocês e se sintam bem. E aqui também vocês observem a responsabilidade que nós temos, o pensamento de cada um. Aí vem. Que sensação que eu... Quando cheguei aqui, o que eu senti? Eu me senti bem. Senti um ambiente legal, encontrei as meninas que eu conhecia virtualmente, encontrei a Débora que eu conheci, Reinaldo que eu não via faz tempo, minha amiga aqui também, encontrei. Enfim, foi muito bom. Estava olhando para vocês, para mim, só me sentindo acolhido. Então, essa sensação foi boa. Eu gostaria que vocês pensassem, e também continuem aqui, olha. O que sinto ao chegar no ambiente de trabalho? Quem pensa nisso? Cheguei. E aí? Mudou alguma coisa? Que roupa? Só a roupa que eu tenho que colocar? Só o cabelo que eu tenho que mudar? Mas como é que eu me sinto no ambiente de trabalho? Gente, nós temos que imaginar o dia em que eu pensei, há muito tempo, há uns dois meses atrás, eu pensei em estar aqui falando com vocês. E qual foi a ideia? Nós vamos começar a ter, sabe o quê? Medidor do padrão vibratório do lugar. Imagina entrar aqui. Olha, esse ambiente está um ambiente adequado para acolher as pessoas. E o pensamento de cada um está bom para que a gente mantenha esse nível. E só entra aqui quem estiver pensando coisas boas e quem quiser fazer o bem. Quem estiver pensando diferente, não entra. Já imaginaram isso? Na empresa acontecer isso? Como é que ficaria para a gente chegar nos lugares e querer levar o bem? Qual a responsabilidade que nós temos? E aí? E essa pergunta? Como eu me sinto na minha casa e como eu me sinto na empresa? Vocês já pensaram? O que é estar em casa? Ei, tudo bem? Como é que está você? Tudo jóia? Meu filho, vem aqui. Cachorrinho, periquito, papagaio. Todo mundo vem aqui, chega na empresa. Oi, gente. Tudo bem? Está me olhando ali, não é? Ai, meu Deus. O que ele está pensando de mim? Será que ele está pensando no meu cabelo? Que mudanças que a gente tem que fazer na vida, então, para se adaptar aos ambientes que a gente está? Será que a gente não pode ser a gente mesmo? Será que o futuro da diversidade é esse? Ser você mesma? Ser você mesmo? Ser você mesmo? Onde você está? Em qualquer lugar? com liberdade de ser acolhido? Ah, essa pergunta. Olhem que essa flor está desabrochando. Cada um que está aqui está nessa posição de desabrochar. Esse é o momento. E perguntar que futuro que eu desejo para mim. Olha, tivemos aqui um começo, chegamos ali e vamos lá para frente. Então, o que nós queremos para nós mesmos? Estou aqui hoje, o que eu quero da vida? Vamos pensar também. Olha aqui, quem está olhando para essa asa, podia fugir de asa também, de avião também. Mas é que acontece o seguinte, olha, o que eu estou fazendo nesse evento? Não é uma pergunta interessante? Alguém já perguntou, o que você está fazendo aqui? Você veio, por que você está aqui? Você, por que você não tinha nada que fazer melhor na vida? Reinaldo, você não tinha lá outras coisas para fazer? Gente, o que nós estamos fazendo aqui? E, além disso, tem o que o meu pensamento está influenciando num todo. Olha, eu estou mentalizando muito amor e luz para todos aqui. Eu quero que todos vocês sintam o meu amor, o meu carinho, a vontade que vocês sejam felizes, a vontade que vocês estejam bem recebidos, qualquer lugar que vocês forem. E saber, inclusive, que vocês têm o poder de transformação. Todo mundo tem o poder de chegar a um lugar e mudar o ambiente, através do seu pensamento. Isso é importante que a gente se estabeleça, que nós estamos criados para saber que nós somos pessoas limitadas. Não somos pessoas limitadas. Somos pessoas... Olha lá. As métricas que nós temos hoje, que medem o que é o desenvolvimento de uma empresa, como é o conceito da empresa, elas são frias. Trabalhei na Serasa lá como analista de balanças, essas coisas. É tudo número. Tem passivo, tem ativo, dá lucro. Mas e as outras coisas, tudo aquilo que a gente pensou antes, como é que fica? Então, os parâmetros que nós temos são baseados nisso, gente. Será que não está na hora de dar uma repensada, não? Onde que a gente está? Vamos refletir. Iberapuera, está aqui. Eu sempre gosto de tirar foto quando formo esse espelho. Sempre vejo dois mundos, o virtual e o que a gente realmente vive. Então, vejam só. Será que a gente tem noção das energias que nos influenciam? E como nós influenciamos os lugares que nós estamos? Nós estamos? Tem noção disso? Que tudo que eu coloquei, foto da flor, foto desse ambiente, as árvores, o céu, o reflexo da luz, tudo isso influencia, nos impactam todo o tempo. Por isso, pela minha paixão de fotografia, retratar essas coisas. Ver a beleza que tem em torno de nós, nos ambientes, o olhar das pessoas, o carinho que elas nos olham, as flores que estão aqui, tudo isso conversa com a gente. Tudo a energia, os tijolos, as madeiras, tudo isso está refletindo em nós. E depois tem aqui, tudo o que aprendemos até agora é verdade e até quando será verdade. O sistema que nós vivemos, o sistema que nós estamos, as criações que nós temos aqui, gente, foi baseado em quê? Foi para a escola, todo mundo fala, tem mestrado, tem isso, tem aquilo. Baseado em quem? Quem montou esses esquemas aí de certificar e dessas? Quem foi que montou? E qual é o interesse que essas pessoas têm? Aquele viés inconsciente da qual, gente? Onde está a base dos nossos pensamentos? Tem uma palestra chamada tecnologia africana, onde eu começo a falar para as pessoas assim, está na hora de recontar a nossa história, porque tudo o que foi contado para a gente é com base em quê? Alguém já pensou o que aprendeu nos bancos escolares? Quando você é negro e chega na aula de história, você tem vontade de ir embora, porque fala que o negro é preguiçoso, é inferior, o racismo científico, os brancos são os melhores para dominar, etc. A gente está todo mundo, os brancos e os negros, viveram com esse aprendizado. Não é real. É real para quem quer manter o poder. Então, vejam só, todos os títulos que conquistamos são válidos? Aí é que está a questão. Quem fez, quem dá os títulos, que base, que sistemas que estão se referenciando? Eles querem continuar conquistando e que se mantenha. Qual é a função da universidade na nossa vida, das escolas? É para formar pessoas para atender esse sistema que está aqui. Ninguém está aqui para aprender a estar bem no ambiente que convive. Ninguém está. Mas é para manter o sistema. Então, a gente tem que entender isso também. Bom, será que o SIG vem atender isso daí? Por quê? Ele tem as demandas aliadas no futuro holístico, falo como um todo, e os ecossistemas que estão além das fronteiras. Vamos pensar nisso também. E temos aqui, a diversidade e a equidade no Brasil são importantes por causa desse próprio racismo institucional. Aparece a tecnologia africana, ela mostra de onde viemos, qual a tecnologia que tinha na África, gente. Quer dizer que a gente tem um histórico, a gente tem aí um referencial de ser negros e como os negros contribuíram, não só com o braço escravo, mas com a tecnologia. Todas as engenhocas, sapateiros, ferreiros, tudo era tecnologia negra. E acolhimento. Lembra que a gente falou tanto de acolhimento aqui? Será que a nossa empresa se acolhe? E olha aqui, olha aí, 1956, nasceu a empresa. Olha aí, eu lá pequenininho, está vendo? Naquela época, você não podia ir no clube, porque era clube de brancos. Você não podia ir na piscina, eu adorava, não podia nadar, porque negro não entrava. Complicado. Acesso para negros é só porta de serviços. Casei, em 78 daqui, eu e Débora, companheira aqui. Olha o que nasceu, gente. Quatro filhos. Olha o que deu de resultado isso aqui. Olha lá, a minha filha, o meu neto. Dá para acreditar? Olha aí, eu com o meu neto aqui. Olha o avô e os bisavós. Gente, como é que você vai, não é? Da sua questão também, não é, mano? Olha aí, meu neto, gente, loiro, de olhos azuis. Como é que eu vou pensar nisso? E eu lá não podia entrar na piscina naquela época. Bom, caso da Unifesto. O que aconteceu aqui? Rapidinho. Cinco jovens se suicidaram e eram cotistas. Por quê? Falta de acolhimento. Dá para imaginar que na empresa que não acolhe, as pessoas podem se suicidar? Novos rumos mais conscientes no nosso ser, a conexão com o todo. A gente tem que estar conectado. Nossa ação aqui influencia, impacta em vários lugares. E está aqui. Vamos conhecer quem somos nós. Vamos tirar essa veste, tirar tudo isso que tem aqui em nós. formarmos ambientes mais tranquilos, com a família, inclusive, aquilo que você falou, não é? Vamos acolher, vamos acolher. Vamos discutir as nossas questões eternamente. Vamos estar criando ambientes de acolhimento. Me senti muito bem acolhido aqui. Agradeço vocês que organizaram. Agradeço a presença de cada um que está aqui. E sei que as pessoas fazem a diferença. Quem está aqui é porque faz a diferença. Ok? Então, aqui. Escrevi, gratidão. Essa foto eu tirei no Ibirapuera. O passarinho estava lá. Eu estava lá sentado, refletindo, o passarinho é meio... Falou, fala pessoal da Suiscan, que eu gosto de todo mundo. Mensagem do passarinho lá. Tem lá o portal África, o canal do YouTube. E tem aqui um livro que foi lançado agora. Esse G, Referência de Responsabilidade Social e Empresarial. Não, não. Um artigo, são 60 pessoas. Também não é assim, não é? E tem uma entrevista do Reinaldo lá. O Reinaldo está falando, não, por quê? Muito obrigado, gente. Agradeço de coração. E é isso. Obrigada. Algum questionamento para o Jader, para o Reinaldo? Nem precisei falar, já está com a mãozinha levantada. Fique à vontade. Obrigada. Eu sou a Ellen, bom dia. Sou responsável pela área de diversidade e inclusão da Nesclê. Jader, muito obrigada pela sua apresentação. Foi linda. Estamos juntos nesse livro. Vamos estar lá no dia 20, no lançamento. Muito legal. É um livro escrito por várias pessoas, e pessoas incríveis como você. Mas a minha pergunta é para você, Reinaldo. Nós também estamos juntos, muito próximos do fórum. E a minha pergunta é, você, como articulador do fórum, e estando perto de muitas empresas, eu queria entender... A gente sempre fala de viés inconsciente, virou uma moda, é treinamento, todo mundo falando sobre isso, e a gente coloca as pessoas em uma situação muito confortável, dizendo que todos os vieses são inconscientes quando a gente sabe que temos muitos vieses conscientes. E as empresas já estão falando dos vieses conscientes ou não? A agenda ESG está ajudando a gente a ser mais concreto e deixar de lado essa conversa do viés inconsciente nesse sentido de enrolação. Enrolação pura. Ops! Ai, matei alguém aqui. Ai, foi meu viés inconsciente. Não vi. Não é verdade. Racismo é racismo. Não tem nada de viés inconsciente. O que é a conversa do Kahneman, que ajudou? E aí foi o livro mais vendido que tem. Ele ajuda a gente a pensar nessas questões todas, de como é o processo, a neurociência, o avanço, desde a decodificação do genoma humano, a questão da ressonância magnética funcional, como diz, que você consegue ver na cabeça da gente. Você põe lá na máquina e vê por onde passa o sentimento da pessoa. Você mostra uma flor, a criança, as imagens. Você vai vendo lá o que acende no cérebro. É bom saber disso. Mas racismo é racismo. Não é argumento, não é não sei o quê. A gente vai ter que combater o racismo. E juntos, de novo, é o caminho. Então, acho que está melhorando. Está melhorando essa conversa. O viés inconsciente colocado no seu lugar, que é para dizer assim, vamos falar sobre estereótipos, a psicologia social de sempre. Estereótipos, preconceitos, discriminação. Estereótipo é pensamento. Preconceito é uma atitude, é uma predisposição para agir, é um sentimento. E discriminação é prática, é ato, é gesto concreto. Que aí te tira dessa conversa de culpa ou desculpa. Nós estamos falando de responsabilidade. Não é para desculpar ninguém ou para culpar. É para assumir a responsabilidade. A culpa paralisa, a responsabilidade faz agir. Nós estamos aqui em uma conversa de responsabilidade. E não de falar assim, será que foi a sua intenção? A gente tem essa mania. Fala, não sei o que vai no coração das pessoas, mas o ato foi esse. Vamos conversar sobre esse ato, para ver o que a gente aprende com ele, para melhorar coletivamente. E não ficar buscando intenção das pessoas. No Código Penal faz sentido, lá na delegacia faz sentido. Você vê motivação do crime. Mas, nas nossas relações, tem que sair dessa. Atrapalhou. Na minha visão, atrapalhou muito a conversa do viés inconsciente. Nos desviou. A gente estava indo para falar do racismo, do machismo, mas foi pronto. Aí veio toda essa conversa, surgiu o psicólogo de tudo quanto é canto. Se dizendo neurocientista. E nós, das empresas, porque a gente tem dinheiro, adorou e comprou isso com gosto. Por isso, está junto. Para a gente poder também ser crítico com essas consultorias, para a gente ver exatamente o que você está comprando, o que você quer comprar, para não ficar dando trela para isso. que, às vezes, não nos ajuda. Penso eu. Gente, ainda temos tempo para mais uma pergunta. Mais alguém? Não? Acho que podemos finalizar, então. Criando o grupo. Aí fica aqui a tarefa para as meninas da SwissCAM fazerem aí a divulgação para criar esse grupo. Acho que é a lição que a gente está saindo. Primeira vez que a gente sai de um encontro de diversidade e inclusão com uma tarefa. Ideia brilhante. E acho que a gente tem que seguir em frente. Eu esqueci seu nome. Como é que eu esqueço? Quase igual o meu. A ideia da Lúcia aqui, gente, realmente nos juntemos para levar esse tema à frente. Mais uma vez, obrigada a todos os palestrantes. A chefe da Ruth está aí ainda? Ou já foi? Oi? Já foi. Mas eu queria deixar aqui, mais uma vez, o agradecimento a ela, já que ela não está presencialmente. Mas, Débora, Denise, Jader, Reinaldo, muito, muito obrigada. Em nome da SwissCAM e de todos os associados que estão aqui pela disponibilidade e pela dedicação a esse tema tão importante, não só aqui no nosso encontro, mas no dia a dia de vocês, na defesa dessa pauta, que é superimportante. Já fica aqui o convite para o encontro do ano que vem. Outubro de todo ano, a gente repete. Estamos absolutamente abertos para a sugestão de temas para esse próximo encontro de diversidade e inclusão, para a gente, mais uma vez, organizar com muito carinho. Vocês podem ter certeza que a gente se dedicou muito a esse dia aqui, especialmente as meninas da SwissCAM, que são batalhadoras, gostam da perfeição. Para vocês verem como é que foi aqui a nossa manhã. Vou agradecer em nome da diretora, mas toda a equipe está de parabéns. Foi sensacional o nosso encontro. Muito obrigada, mais uma vez. uma ótima sexta-feira para todo mundo e um fim de semana, quem sabe, sem chuva, com um pouquinho mais quente, porque está todo mundo embolorado. Um abraço a todos e, para o próximo mês, comitê de RH, teremos a nossa palestrante. Virginia está aí ainda? Já foi? Mas fica aqui o convite. Vamos falar de um tema superimportante, que é a felicidade nas organizações. É um tema muito, muito importante para uma época em que a gente está meio turvo, meio nebuloso, faltando amor, faltando sentimentos positivos. E aqui eu vou falar o que eu estava falando com o Igor. Essa semana foi meu aniversário. Eu nasci no dia de São Francisco de Assis. Obrigada, gente. Mas não era a intenção disso, não. Não para vocês me parabenizarem, mas para dizer, independentemente de crença religiosa, ele foi uma pessoa que pregou os sentimentos positivos. positivos. A luz ao invés da escuridão, o amor ao invés do ódio, a compreensão ao invés da discórdia. E que a gente, independentemente de política nem nada, mas que a gente traga para os nossos ambientes empresariais esses sentimentos positivos. Porque a gente está num mundo muito, muito arredio e isso é muito cansativo, muito estressante. Obrigada mais uma vez a todos vocês. Gente, um ótimo dia para vocês. começamos bem, vamos terminar ele bem. Tchau, tchau, gente. Obrigada.